Bom dia galera, estamos aqui hoje 18 do 7, eu Alessandro Costa, responsável pelo canal Fazenda Pau d'Arco Vou mostrar pra vocês aqui hoje a nossa floração do Cajueiro BRS226, Sertão Piauiense Olha aqui, já começou a florar essa semana, foi semana pra trás Tá aí ó, nosso pomar, composto aqui por 2.700 pés de caju, BRS226, uma cultura no Piauí Que vem se destacando, produção de cajuína e a venda da castanha Olha a qualidade do nosso caju, o caju ano passado deu um que tava pequeno E hoje o caju completamente, se você ver, igual com o maior que tava Tá só sem um milho no meio, adubando Na qual tá dando uma boa evaporação no caju Só com cheiro, ó e o milho, o milho como é que tá O milho tem 15 dias e 18 dias de plantar E tá aqui nosso pomar O lindo cajueiro, vamos esperar a safra boa nesse ano que vai em Deus E se você for ver, esse ano promete Nosso primeiro ano de carga completa Ano passado foi no terceiro ano dele Nesse ano já tentando com 3 anos e 4 anos 4 anos, todo encastanhadinho Qualidade mil Não é qualidade 100%, qualidade mil E tá aí pra vocês verem a qualidade do caju Esperança de uma safra boa, fé em Deus, pra ajudar Caju 100% Todo formado de folha nova E vindo a primeira carga de floração Vamos aí O caju precisa se limpar dentro dessa semana Vai ser passado O trator A roçadeira Bem baixinho Pra poder facilitar na Na panha do caju Vamos lá, né galera Vamos ver E vou mostrar mais vídeo pra vocês Durante a pegação da castanha E em seguida o caju O fruto, né E o pendúculo Vamos lá, galera Vamos ver O que vai dar aí Nossa floração 2022 Produção de cajuína E venda do caju 2.700 plantas Total carrego E vamos em frente Esperar o que vai dar aí Tchau Um abraço a todos Qualquer pergunta Deixa aí nos comentários Que a gente vai estar respondendo Um abraço Fazenda Pau d'Arco Fazenda Pau d'Arco Fazenda Pau d'Arco